Bem-vindo ao Oframin com o Sr. Jahed. Estruturar uma parede é o processo de construir a estrutura de uma parede, conectando peças de madeira para criar um quadro sólido. Aqui está um guia passo a passo sobre como estruturar uma parede para alunos do ensino médio. Materiais necessários Vigas de madeira, geralmente 2X4S Pregos ou parafusos Martelo ou furadeira Nível Fita métrica Passo 1. Determine a localização e o tamanho da parede usando uma fita métrica. Determine o comprimento e a altura da parede que deseja construir. Marque a localização da parede no chão com giz ou fita adesiva. Passo 2. Corte as vigas de madeira no tamanho necessário usando uma serra. Corte as vigas de madeira no comprimento desejado para a parede. Certifique-se de que todas tenham o mesmo comprimento. Passo 3. Coloque a placa inferior Coloque a placa inferior, que é uma peça longa de madeira que servirá como base para a parede. Certifique-se de que esteja nivelada e use um martelo e pregos ou uma furadeira e parafusos para fixá-la ao chão. Passo 4. Adicione as vigas de madeira Coloque as vigas de madeira na vertical em cima da placa inferior, com cerca de 16 polegadas de espaço entre elas, centro a centro. Use um nível para garantir que estejam retas e na prumo, vertical, e depois prenda-as com pregos ou parafusos. Passo 5. Adicione a placa superior depois que todas as vigas estiverem no lugar. Adicione a placa superior, que é outra peça longa de madeira que ficará em cima das vigas. Certifique-se de que esteja nivelado e prenda-a com pregos ou parafusos. Passo 6. Adicione outras estruturas se quiser adicionar outras estruturas, como cabeçalhos ou vigas de suporte. Agora é a hora de fazê-lo. Passo 7. Termine a parede depois que a estrutura estiver completa. Você pode adicionar isolamento, feação elétrica e drywall ou outras coberturas de parede para finalizar a parede. Lembre-se sempre de ter cuidado ao trabalhar com ferramentas e materiais de construção e de ter supervisão de um adulto quando necessário.